Fala, concurseiro! Estamos de volta aqui trazendo mais uma questão para você agora, iniciando, na verdade, aqui uma sequência de questões resolvidas da banca CESP-CEBRASP, principalmente para quem vai fazer as provas de 2020, beleza? 2020, 2021, aqui vai ser a abordagem em cima dos pontos mais importantes. A gente sempre vai trazer uma questão aqui para a gente poder conversar sobre alguns assuntos. Um dos assuntos mais cobrados, se você buscar os assuntos da banca de 2020, 2019 e 2018, a banca CESP-CEBRASP vem cobrando negações e a parte de equivalência, a parte que mais ela vem cobrando, a parte que mais aparece nas provas, tá? Principalmente provas mais pesadas, provas mais puxadas, certo? Então o que acontece? Eu trouxe aqui uma questãozinha super recente, você faz a Lagoas 2020 aí para vocês e olha só, aqui é a típica questão que é para botar medo no candidato, porque você tem uma questão, você tem um item, né? Ele traz aqui um monte de informações e aí vem um comando embaixo e aí do comando você percebe que não é tanta coisa assim, ou seja, basta ter calma e entender. Logicamente que a partir desse comando nós temos vários itens seguintes na prova, mas você vai perceber que analisando isoladamente esses itens, você vai ver que dá para fazer tranquilamente, tá? Então aqui, ó, ele fala bem assim, no argumento seguinte, as proposições P1, P2, P3 e P4 são as premissas e C é a conclusão. Então aqui nós temos as premissas e nós temos as premissas até aqui, né? E o C aqui é a conclusão dessas premissas, ok? E aí ele vem e fala bem assim, ó, eu nem vou ler as premissas. Ele fala bem assim, considerando esse argumento, julgue o item seguinte, tá? Aqui você não precisava nem ler as premissas ali porque ele trouxe a parte que ele quer, ele trouxe a parte que interessa ali. Então ele trouxe o seguinte aqui no comando, ó, julgue o item seguinte, ou seja, para avaliar se está certo ou se está errado. Então aqui, ó, a negação da proposição, então veja que é um item que está cobrando negação lógica aqui, de proposição lógica. Então qual que é a frase aqui que ele trouxe para a gente, ó, os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os servidores beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem, tá? Então o que acontece? Nós temos uma primeira parte dessa proposição composta, nós temos uma proposição aqui, ó, temos uma proposição inicial que eu posso chamar essa proposição inicial aqui de P e eu tenho uma segunda que vem aqui depois do E, desse conectivo E, ó. Então se você tem uma noção básica de tabela verdade, você vai saber que aqui é o conectivo E, tá? Esse é o conectivo que está interligando a primeira informação com a segunda informação. Então esse cara é um conectivo lógico, tá? E ele é representado por esse símbolo aqui, ó, como se fosse o circunflexo, tá? Se eu tivesse aqui um O, ele seria simbolizado assim, ó, como se fosse um Vzinho, tá? Então aqui eu sei que é o conectivo E que está interligando essas duas informações. E aí ele falou bem assim, ó, a negação disso aqui é corretamente expressa por... Aí eu coloquei em azul, tá? Então ele... aqui essa parte que está em negrito, em preto aqui, é a proposição que ele deu, a composta, e aí ele quer saber se a negação dela vai ser essa parte em azul. Olha só, os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse serviço não padecem. Perceba que a diferença da proposição original para essa é simplesmente o fato dele ter colocado não. Aqui ele pôs não padecem e na original tá padecem. Aqui ele colocou no finalzinho lá também padecem e na negação ele colocou não padecem. Aí o candidato desavisado, ele vem, o cara que não está estudando, ele vem, olha para um item desse e fala não, beleza, né? Por quê? Porque para negar é só acrescentar o não, né? É só pôr o não que eu estou negando. Não é bem assim, tá, pessoal? Nós temos regras para fazer essa negação, tá? Cada conectivo tem sua negação. Então se eu tenho aqui uma proposição P, E, né, ligadas por um conectivo E. Então eu tenho uma proposição P e uma proposição Q ligadas por um conectivo E. Se eu for fazer a negação, isso vai ser logicamente equivalente, pessoal, quando eu estou usando o conectivo E, a negação vai ser negar a primeira, negar a segunda, porém o conectivo aqui era o E, tá? Só que quando eu estou negando o conectivo E, quando eu estou negando aqui a conjunção, eu passo para uma disjunção. Então eu vou usar o conectivo OU, tá? Então o correto, quando eu nego uma proposição composta que tem o conectivo E, eu vou trocar pelo OU. De fato, eu vou negar a primeira informação e negar a segunda informação. Isso foi feito aqui, ó. Ele negou aqui a segunda informação, negou a primeira informação, porque originalmente estava falando Padecem. Aí o que ele fez? Colocou o não Padecem. Beleza, neguei a primeira informação. Aí aqui a segunda informação, ele também falava assim, ó, Padecem. Aí ele veio aqui e colocou o não, negando essa segunda informação também. Até aqui, estava tudo certo. O problema é que na hora de negar, aqui, não foi alterado o conectivo do meio, o conectivo que está interligando ali, ó. Então ele era E, eu neguei e continuou o E. Isso está errado, ó. Se eu tenho um E, um E, quando eu nego, vira OU. Então o item fica errado, tá? Então esse item aqui, ó, está errado justamente por conta que não foi mudado aqui o conectivo depois da negação, tá? Depois que eu fiz a negação da proposição, eu também tenho que alterar o conectivo, né? E no caso do E, eu passo para OU, tá? Se fosse OU, se tornaria E. Então o conectivo E e OU, eles são fáceis de memorizar, porque é sempre o contrário. Se eu inicio com E, que é para baixo, quando eu nego, vai para cima, vira OU. Se eu começo com o de cima, OU, quando eu nego, vem para baixo E, tá bom? Então eu trouxe mais um aqui para você, mais um aqui para você ficar fera. Então, dois conectivos que são muito cobrados, E e OU, a negação deles. E aqui na sequência, concurso do CFAZDF, Auditor do Distrito Federal, prova recente aqui também. Olha o que nós tivemos, tá? Aqui, considerando a proposição P, se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Então eu tenho uma proposição P, o servidor gosta do que faz, e eu tenho uma proposição Q, o cidadão fica satisfeito. Esse SE, então, é o meu conectivo, tá? Então se aqui é uma proposição P, e aqui é uma proposição Q, isso aqui pode ser escrito de maneira lógica da seguinte forma, ó, P, né? Então Q, P, se então Q. Então, se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Então eu peguei essa frase, traduzi para a linguagem lógica, beleza. Aí ele tá querendo a negação, ele falou julgue o item a seguir. A proposição, o servidor não gosta do que faz, ou o cidadão cliente não fica satisfeito, é uma maneira correta de negar a proposição P. Então ele falou que a proposição P é essa, então ele quer saber o seguinte, se eu negar essa proposição que eu destaquei em laranja aqui, se eu negar, vai ser escrito, essa negação ocorreria dessa maneira que tá aqui embaixo, ó. Seguiria dessa maneira aqui, ó. Corretamente dessa maneira aqui. Será que é isso mesmo? A gente tem que conferir. E pra isso a gente precisa relembrar qual que é a negação do se então, tá? Então vamos lá. Então ele pediu, ele afirmou pra gente que vai ser, basta colocar um não aqui, um não aqui, e o ou, tá? Essa foi a modificação que ele fez, ó. Ele retirou o se então, que eu tinha aqui, ó, um se então, e na negação ele acrescentou o não em cada proposição, e aqui ele trocou o conectivo, o se então por um ou, tá? Será que isso foi feito corretamente? Será que isso tá certo? Pessoal, a negação, vou colocar de outra cor aqui, ó. A negação de uma proposição que tem o se então, se eu nego uma proposição como essa, ela fica logicamente equivalente, pessoal, a manter a primeira e negar a segunda, tá? Então essa aqui é a regrinha do mané, tá? Mantém e nega, tá? Então a regrinha do mané, mantém e nega. Então o e, né? Conectivo e. Então eu tiro o se então, troco pelo conectivo e e nego a segunda. Mantém e nega. Mantém e nega. Então eu vou trocar pelo conectivo. Perceba que olhando aqui, já a gente já percebe que tá diferente, né? Porque aqui eu troquei, né? Acabou virando um ou, né? Acabou se tornando aqui um ou. Seria possível transformar isso aqui no ou? Pessoal, seria. Seria possível sim. Seria possível aplicando a equivalência, tá? Porque nós vimos agora há pouco que se eu tenho uma proposição como essa, né? E eu nego essa proposição aqui, eu posso tentar chegar, né? Posso tentar usar os artifícios da equivalência pra tentar chegar lá no resultado. O problema aqui é conferir se é isso mesmo, se não é, se bateu ou se não bateu aqui a informação que ele quis colocar pra gente. E aqui, pessoal, o item tá errado, tá? O item tá errado porque eu não vou chegar aqui no ou, tá? Colocando o não aqui e o não aqui pelo ou eu não vou chegar nessa negação. Então aqui, ó, ele errou quando ele negou aqui e errou quando colocou o ou. Aqui o correto seria um e, tá? E aqui tudo bem. Aqui você nega, você mantém e nega. Então o erro tá bem aqui, ó. Aqui e aqui, ok? Porque ele não aplicou essa regra aqui de manter a primeira informação. Então ele deveria manter que o servidor gosta do que faz e o cidadão não fica satisfeito, tá? O cidadão cliente não fica satisfeito. Beleza? Então ficamos por aqui. Duas questõezinhas aí que com certeza vão te ajudar na prova que você vai fazer Sebrasp, seja DPEM, seja qualquer outro concurso que vem pela frente aí da banca Sebrasp. Você já vai estar bem antenado da próxima vez, tá joia? Então até a próxima. Tchau.